Música nova de Pai Wallace, passagem Se quiser entrar na minha vida, pode entrar Ou se quiser sair, pode sumir Só não fica na porta pra não atrapalhar A passagem de alguém que pode me amar Se quiser entrar na minha vida, pode entrar Ou se quiser sair, pode sumir Só não fica na porta pra não atrapalhar A passagem de alguém que pode me amar Feito o bobo cair nas suas conversas Você me iludiu com suas promessas Então agora me diz o que vai acontecer Desse jeito não dá pra viver Juro não aguento mais Ou se quiser entrar na minha vida pode entrar Ou se quiser sair pode sumir Só não fica na porta pra não atrapalhar A passagem de alguém que pode me amar Se quiser entrar na minha vida pode entrar Ou se quiser sair pode sumir Só não fica na porta pra não atrapalhar A passagem de alguém que pode me amar Se quiser entrar na minha vida pode entrar Ou se quiser sair pode sumir Só não fica na porta pra não atrapalhar A passagem de alguém que pode me amar Se quiser entrar na minha vida, pode entrar Ou se quiser sair, pode sumir Só não fica na porta pra não atrapalhar A passagem de alguém que pode me amar A passagem de alguém que pode me amar Alô galerinha, aqui é o Coutor Caio Alves Se você gostou desse vídeo, já sabe Curte aí esse vídeo, se inscreve no meu canal E ativa o sininho das notificações Bora ficar por dentro de tudo o que acontece aqui E fica oficial, menino